Sejam todos bem-vindos à nossa quinquagésima terceira aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever, galera! Então, é com imenso prazer que estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidos, eu, Teacher Baby, Teacher Juan e cada um de vocês aí na casinha de vocês. Um salve especial pro nosso amigo, opa, peraí, que aqui eu apontei pro Lucky, né? Aqui, pro Alex Gimenez aqui, cara, nosso mais novo aluno. Seja muito bem-vindo, irmão! Espero que você esteja com a gente aqui toda quarta-feira à noite agora, hein? Isso aqui já é tipo um compromisso fechado, é o ponto alto da nossa semana. Com a eternidade e amém. Exatamente, entendeu? É excelente. Yes, man! Então, galera, olha só, hoje nós teremos uma aula que, vou ser bem sincero com vocês, ela, além de ser muito legal, divertida, engraçada, ela vai trazer muito conteúdo pra gente também. E, of course, in this class, I am going to use my English with you guys. Just because we have some questions, you can see. Questions, you see? Yeah, we have some of them here. And we are going to ask you guys these questions. Was it really necessary to write questions? Yeah, it's because we had other glasses here, like we have the tickets, okay? And then we have this one, VPFI forever, you know? So, yeah, so I think it's necessary, all right? Well, we are going to start like that. You guys can speak Portuguese, can speak English, English in Anderson's case, can speak in Greek and other languages, yeah? You choose, you guys choose. I am going to use my English, and then we are going to get questions. The first one, in fact, it's not gonna be you, it's not gonna be me, it's gonna be him. Oh! The sour guy. Oh, the sour boy. Yeah, yeah, yeah. So, Juanzinho, are you ready? Okay. But the class is about the game or the questions? The questions first, the games after. Oh, okay. Yeah, in the second part of the class, we are going to... All the questions and after that, the game? No, some questions and the game, some questions and the game, okay? So, guys, Juan is going to start it up. Pay attention to the question that he has. Olha, o cara tá salgado, cara. Eu vou pegar o negócio. Ele tá arranjendo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, mas, gente, como assim? Ó, pay attention. What? Como isso? Manu? Ah, okay. Deixa eu dar um contexto aqui pra vocês. Alguns meses atrás, talvez dois ou um pouquinho menos, meus aluninhos, os pequenininhos, eles fizeram perguntas pra serem feitas pra vocês. Eu não sei se vocês lembram dessa aula, que a gente usou algumas das perguntas. Então, essas perguntas aqui foram as que sobraram daquela aula. Então, a gente vai usar mais algumas aqui hoje. E aí, essa pergunta foi feita pela Manu, também conhecida como Emanuele Fernanda Char... 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 Não, Emanuele Fernanda Barbosa Xavier. Isso mesmo. Essa pergunta veio lá de Guaribas. Filha do professor Xavier. A própria. Ela mesma. Eu escolho pra quem? Na verdade, você vai jogar a pergunta... E todo mundo vai responder no chat. E todo mundo vai responder no chat. Aí, a gente abre os microfones individualmente e eles vão mandar a resposta. Então, preencha a atenção, pessoal. Atencha, galera. Do you wish to learn a third language? Uh, boa pergunta. Boa pergunta, certo? Do you wish to learn a third language? Então, galera, take a look. Todo mundo entendeu a pergunta que foi feita? Teve alguém que não entendeu? Sinaliza aí pra gente, caso alguém não tenha entendido. Eu vou mandar aqui no chat também, ó. Do you wish to learn a third language? Eis aqui a pergunta. Vocês vão deixar a resposta de vocês no chat. E aí, conforme for chegando no chat, a gente fala... Oh, Bia, unmute your microphone. Oh, yeah, Bia mesmo, caramba. Caramba. E aí, Bia, please, unmute your microphone and answer that to us. Please, girl. Yes, I wish to learn a third language. And it's Spanish. Oh, good. And do you know how to say anything in Spanish already? Some things, because I had already had Spanish at school. But it was just a little. I see. So if somebody asks you, hola, que tal? What do you answer? Bish. Ah, Isaac. Trauma, Isaac. That's so bad, Isaac. Bad boy. Bad, bad boy. That's why you fell to the... Yeah, totally, totally. It was a good dude. Yeah, yeah. It makes sense. Okay. Oh, my. Okay. Isaac, your turn, please, man. Answer that, please. All right. I'd like to learn Spanish someday. Who knows? I'd say because I've got a taste, you know, guys. I've got a taste for learning a new language. Maybe someday I could use the same method that I used to learn English. I could use the same method to learn, I don't know, Spanish, Italian. Who knows? Yeah, people say that after learning the second language, the third, the fourth, and the others, they come kind of naturally because you already tried it once, right? I've heard it, I've heard it. People say that it comes more easy. Yeah, easier. Yeah. Yeah. It comes more easier. After you learn the second language, the third, the fourth, it comes more easier. It makes sense, bro. It makes sense. Hey, Anderson, tell us, please. Yes, I wish to learn Germany. But be careful. We have a little problem here, man. Germany is the name of the country, not the language, okay? Okay. Yeah, and do you know how to say the Alemão in English? English, it's easy. You just need to cut, why? German. 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 Shukruts. Baby says that shukruts is acceptable, too. I wouldn't trust this information, all right? But he said so. No, no, just kidding. The guy said, okay, I'm learning shukruts. Yeah, no, it's not a good thing. Okay, so, Loris, it's your turn now, girl. I'll mute your microphone and speak it up. Okay. In my case, it isn't a third language, but I wish learning Italian. Okay, and why not a third language? Because I studied Spanish and French. Whoa, it would be a fifth language then. Are we talking to a polyglot here, guys? No, she's a troglodita. Oh, no. Yes, I do, I do. I remember... Let's pegar na saída. I remember uma vez, quando eu era criancinha e tava brigando com meu irmão, ele começou a usar um monte de palavrão comigo, aí eu falei que ele era pedagogo, achando que era um negócio mó. É, eu falei assim, seu pedagogo! Ele ficou muito bravo, porque eu acho que ele também não sabia o que era, né? Mas foi legal, foi uma briga feia, hein, velho? Nossa, foi de... Só com o nome de profissão. Só com o nome de profissão. Seu bombeiro, sabe? O negócio assim, o negócio foi intenso mesmo. Foi intenso. Luck boy, your turn, big boy. I wish learning Spanish. Spanish too. Spanish lover, né? Influence of El Chavo de Loto. Ah, é verdade? É, é, influence of El Chavo de Loto. El Chavo de Loto. For sure. O bigodinho, o bigodinho dele. É, pô, já tem a ver com Spanish. Ah, tá, acho que era o meu. Eu quero o meu, do moça deixou uma captura aqui. Com o chapéuzinho do Dono Ramon. É, é. Very good, very good. Laris, your turn, girl. Yeah. Eu? Yeah, it's you, babe. I wish to learn Spanish and French. Another language. Okay, girl. Two good languages, I guess. I have a student. He is learning French. Gustavo Paiva. De Paiva Azul. Really? He's learning French and he's at a good level already. He is very intelligent for languages, you know? So, good, good. And you, Denise Lime, tell us. Denise Lime, are you there? No picture. Okay, okay. In this time, I think I can't learn another language. But in the future, maybe. Okay, pretty good. I don't have time. I came to think about this in this moment. Time is a deal for learning a language, right? It's pretty difficult. Pretty difficult. Okay. And I think, instead of saying, in this time, I think no. You can say, in this time, I don't think so. I don't think so. Sound better than I think no, okay? I don't think so. Exactly. I don't think so. A Mary Jacob tá chegando agora porque ela falou, ô, minha mãe chegou aqui em casa, rapaz. Eu vou pôr ela pra dormir ali e já vem aqui, já. Eu falei, beleza, amigo, beleza. Hey, Alex. Alex, você não digitou sua resposta aí, amigo? Tá sem teclada aí? O que que tá acontecendo aí, meu querido? Eu não sei mexer no negócio aqui. Ah, menino, mas não seja por isso. Peraí, você tá no computador ou no celular? Eu tô no celular. Hum, vai ficar mais tenso pra você. Então, faz o seguinte. Answer. Quer responder só oralizando sua resposta aí? Okay. First, I don't know to speak English very well, because I learn English now. Okay. I wish learning Spanish. Oh, Spanish, too. Good. You guys. Because my family from Spanish. Yeah? Oh, nice. Yeah. You have family in Spain? Great, 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 great grandfather, yeah? Yeah. I see. Good, man. Good. My great, great, great grandfather was Baiano, so... Yeah. Nice. Na verdade, o meu voo veio da Espanha com 10 anos de idade, né? Daí era uma língua que eu tinha desejo de aprender, mas o inglês tá na frente sempre. Ah, isso é. Ah, isso é. Você sentiu o amor, o desejo? É isso, carol. Na verdade, o espanhol é muito difícil. Yeah, é tão difícil como português, because of the grammar and the conjugation and stuff. And for me, the trouble is that they are pretty together, each other, né? Yeah, yeah, it's easy to mix up things. Yeah, it's always a struggle, a fight to think, am I Spanish in the Portuguese? Or Portuguese in the Spanish? Yeah, am I creating a new word in Spanish? Yeah, crazy, crazy. Mary Jacob, welcome here, lady. Cadê a mamãe? Você não trouxe ela pra fazer aula com você, não, amiga? Ih, você tá muito... Ah, não tá, não. Tá lá, agora tá lá. Ela já foi embora. Ei, mãe. Beleza, então. Beleza, ok. Galera, vamos tirar a segunda pergunta aqui. Acredito que vai ser só a segunda pra gente já começar o jogo já, viu? Acho, nice. Então, ó, mais uma aqui e a gente vai pro game. Então, baby boy, give you the honors. Pega uma boa aí, hein? Pega uma boa. Aquela? Aquela. Olha só. Ai, ai, ai. Ixi, é grande, hein? Isaac. Bicho. Isaac. Oh, this is a good one. E essa pergunta veio do Joseph. Joseph. Vamos ver aqui. Vou colocar... Baby, leia ela que eu vou colocar aqui no chat pro pessoal. All right. What did you want to be when you were a kid? Oh, so cute. What did you want to be when you were a kid? Firefighter, astronaut. I guess I wanted to be a bartender. Nice. Yeah. Like it. Yeah, because my father had a pub, so it was at home already, you know? It makes sense. How about you? So, the first profession... Oh, you're kidding me? No, I killed a monster. Okay. The first professional I wanted to be, I think, was... I wanted to be a magician. Yeah? A magician. Nice. Like the showman. I like it. I like it. I think it's cool. And the second one was already a teacher. Okay. So, you are so well-placed, right? Oh, I think so. I'd say yeah. I'd say yeah. Okay. How about you, baby? Oh, when I was a kid, professions didn't exist. But... No, it's easy. Only two. Carpenter or... Carpenter. It's fair. It's fair enough. Yeah. But... Recently, like 500 years ago, I would like to be a guitar player. A guitar player. And you were for a time, yeah? Yeah, but a good one. The ones who play with guitars on and stuff. I know. I know it. So cool. All right. Isaac Alves Pereira. Your turn, big boy. A mutant go. All right. I wanted to be a soccer player. So, there you are. You are a soccer player. A good one. Good one. But I never had the opportunity, you know, here in the state where I live, it's not a place that, like São Paulo, Rio de Janeiro, where the kids have more opportunity. Yeah. More soccer schools, right? Yeah. Totally, totally. Nowadays, he's practicing to be a stunt, you know? Stunt? Stunt? Dublé. Dublé. He's trying, you know? Yeah. Oh, my gosh. Oh, but I learned this word today, stunt. If somebody's asking me, like, how do I say dublé in English? I'd say dublé. Like, I wouldn't say stunt. Dublé? Yeah. Dublé. Dublé. Beatrice Caporuso, your turn, girl. When I was a child, I wanted to be an actress. And for a long time, I thought about it. But it didn't happen. What movie suggested you to become an actress? Actually, it wasn't movies. It was more, like, soap operas from Glove. Oh, my. Okay. Very good. You wanted... Because I was such a noveleira. Oh, man. You were a soap opera. A soap opera. She was a soap opera. Super opera. Okay. All right, Beatrice. Laura. When I was a kid, I wanted to be an architect. An architect, girl. Yeah. Interesting. And, like, do you still want to be that or not anymore? Not anymore. Okay. No. Not anymore. Okay. No. Yeah. All right. I want to be rich. Yeah. Just rich. Yeah. Yeah. Be rich. I want to be rich enough. My new dream. All right. It's good. Denise Lime. Oh, Denise Lime. Oh, read that, Denise Lime. Okay. When I was a kid, I would like to be a famous singer. But Denise Lime, you're not famous, but you are a great singer. Every Friday morning, she sings a song for me. Really? Oh, yeah. Oh, yeah. Sing it now. I am going to record a video of her singing. She sings amazingly. So beautiful. She has to sing for us at the end of the hour. Sing for us. Sing for us. Yeah. Like, okay. I won't ask you that unless you want, okay? Unless you want. Luck boy, your turn, dude. When I was a kid, I used to say that I want to be a truck driver. Oh, man. But you have a truck driver face. Because I... Thank you, I get it. Sacanagem. I think it was because I like it to play with cars and trucks. I don't know. I think that's like... Do you have truck drivers in your family? No, no, no. I don't, too. I had a truck driver who was my neighbor, but he was never at home because he was a truck driver, you know? So I just saw that he stayed like... In a year, his truck was stopped there like three times, four times in a year, man. I believe it's a hard profession, right? Murray Jacob, you... Oh, you're talking about astronauts. It's muted, Murray Jacob. You hear me? Yeah. Well, when I was a child, I wanted to be an astronaut. Astronaut. It's a good one. But be careful, girl. When I was a child, okay? A child. Yeah. Se você pronunciar como shield, aí vira um escudo, okay? Ah, okay. Yeah. Be careful. Because I love Star Wars. Star Wars? Interesting. Star Wars? Yeah, I guess so. Very good. You helped in the composition of this piece, right? I was there. Okay, pretty good. Larissa Souza, your turn, girl. When I was a child, I wanted to be a marine biologist because I was in love with dolphins and I wanted to be a scientist. Scientist. Yeah, scientist. Interesting. Larissa is a marine biologist, if I'm not wrong. Really? Yeah, our teacher Larissa. Teacher Larry. She's a... I don't know if it's a marine biologist, but I know it's a kind of biologist she is. I'm going to ask her later, okay? And you, Anderson Silva? Ah, you wanted to be a soccer player, too. I'm a soccer player. How do you say pereba in English? Pereba? What the hell is that? Pereba? A gente fala quando joga mal, né? Ah, teacher do. You say teacher do when you play that, you know? When you only get hurt. Você só se machuca no campo, você fala, aí, cara, é muito teacher do, velho. É, já pegou, já. Pelo menos onde eu jogo lá, se caio no chão, já fala que é eu, já. Tá desse jeito. Antes era o Neymar, agora sou eu. Mas tô bem representado, se for ver, viu? Ok, sorry, pereba, so let's keep on going down there. Well, Jana, oi, Jana, você não tá... Faltou o Alex, não? Verdade, e aí, Alex? Yeah, yeah, Alex. Uh, I don't know when to be who I am. Oh, yeah. Uh, cause I, I like, I like, uh, sei lá. Uh, no problem. You can't speak in Portuguese. You can't speak in Portuguese. É, eu não tenho, assim, eu acho que eu tenho um bom emprego. Eu, eu gosto do que eu faço, então eu acho que pra mim tá legal. Ok, it's cool, man, it's cool. Sim, ambição, ambição, assim, não ambição, mas a pergunta, na verdade, o que você queria ser, é, eu acho que eu fico numa pausa aí, num espaço. Ok, my friend, no troubles, no troubles. Um espaço, um astronaut. Um astronaut would be a good suggestion. It could be a good option, for sure. Take a look, guys. Agora a gente vai explicar a segunda parte da class, do game, tá? Eu vou mandar um link aqui pra vocês, tá bom? E nesse link, ah, beleza, Jana, entendemos, tá? Nesse link, vocês vão entrar em uma sala. Nessa sala, a gente vai brincar de um jogo que se chama Stop, mas o Isaac insiste em chamar ele de Adedonha, entendeu? Que eu sempre vi ele como Stop, mas depois que o Isaac falou, virou Adedonha aqui também. E é tudo virtualizado, cara. Então vai ser muito doido o negócio, quer ver? Pera aí que eu vou... Ah lá, ah lá, Adedonha mesmo, ó, tá vendo? Adedonha já colocou sete palavras, já respondeu sete. Ah, meu Deus. Não, pera lá. Isso que nem entrou na sala ainda. Ah, legal, eu fui quicado da minha própria sala por inatividade. Que legal. Bom, hein? Ah, meu amigo, você acha que o servidor é o melhor? Olha... Não fica aguentando, gente, só que abre sala e fica quietinho. Mas, claro. Então, pera aí. Deixa eu ver quantos tem aqui, eu já vou mandar o link pra vocês já aí na século. Porque sumiu tudo que a gente tinha escrito. Não, mas eu vou colocar aqui, ó. Tem 16, vamos só tirar uns aqui. Clothing. O movie é series and movie. Olha só o que a gente tá separando aqui pra vocês já irem sabendo já, tá? Então deixa eu tirar um flower. Let's try to apply. Cissex. Aquele, Isaac. My country, state, city. My mother in love. Teacher. Oi, amigo. You tried. O quê? Não, porque você mandou o link lá na semana passada, né? Ah. Na sexta a gente tentou brincar ele, eu, a Lawrence, o Anderson, outros estudantes. Aí a gente reparou uma coisa. Não sei se tinha que mexer alguma configuração e tal. Ah. Mas ele aceitava, tipo... Até se você botasse palavras em português ou... Ele aceitava. Ele aceita. Não, ele aceita mesmo. Só que olha aqui o jeito que a gente vai fazer. Quer ver? Deixa eu fazer um share screen aqui pra vocês irem ver pra vocês não ficar no escuro. Estão conseguindo ver nossa tela aqui? Tem. Ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Nena. Aí a gente... Nós podemos votar no que a gente quer eliminar. Tipo assim, se alguém colocou alguma coisa que não faz parte do negócio, cabe a gente votar e tirar aquilo da resposta aceitável, entenderam? Hum. Aí tem como ser, tipo, protestar a palavra, sacou? Brand. Acho que eu vi... Protestar não. Recurso. Eu acho que eu vi essa opção lá. Recurso. Eu até comentei, né, Laura, que tinha essa opção, mas eu não tinha certeza. Deixa eu ver o que que mais tinha naquele papelzinho nosso. Food já tem. Food, verb, celebrity, series, movie, country, state, city, object... Verb é New York? Não. Hã? Verb e word. É, o verbo é só verbo. Word pode ser qualquer palavra. Ok? Falta mais dois, gente. Dá uma ideia do que a gente pode achar. Adjetivo. Mas o adjetivo, ele já entra no minha sogra é ali, ó. My mother in law is... Animals. Ok. Animal. Colors. Ah, boa. Boa. Então agora já dá pra começar. Vou mandar. A senha vai ser VPFI tudo minúsculo, tá bom? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Peraí. Vou colocar todas as letras. Ah, não. Ah, não. É, opa, ó. Que é a inglês que tá mais fácil de usar. É, de inglês. Sacanagem. De inglês rola. Não. O que que é esses rounds aqui? Eu vou pôr só quatro rounds, só. Então, preparados? É rodada. Vai, cadê o link? O rounds é o número de rodadas. Vou mandar aqui, peraí, ó. Já tá, ó. Já tá valendo. Tá valendo, vai, vai, vai. Que eles querem, né? Peraí. Aqui. Vou mandar aqui, vou mandar no WhatsApp, vou mandar no e-mail, vou mandar... Mentira, vou mandar só aqui, só ir no... No bang aqui. Todo mundo tá no grupo do VPFI Forever, né? Yes. Vem no VPFI Forever. Você vai mandar no grupo? Vandei no grupo e vou mandar aqui também. Peraí que eu tô tentando voltar pro chat. Achei! Achei, tá aqui. Pronto. Ah, no chat não sai como link. Não sai? Peraí. Eu também não. HTTP 2. Barra, barra. Deixa eu ir lá no grupo, peraí. Ah lá, tenta aí, assim. Ó. Eu achei o hacker aqui. Você acha que o Lucky não me ensinou a fazer isso aqui do jeito certo, não, galera? Entra aí que nós... Fecha o compartilhamento de tela aí. Amém. Ah lá, Isaac Zin. Isaac Zin. Eu vou manter o compartilhamento. Não, porque senão eles roubam da gente, né? Os caras... O Isaac é... Isaac é malandrão. Isaac é sapequinha, ele é. Eu? É, Isaac é sapequinha. Beatriz entrou. E fica aquele negócio que ficar em primeiro ganha... É, ó. O primeiro ganha cinco Pix Ticket, segundo lugar, três Pix Ticket e terceiro lugar, um Pix Ticket. Não, todo mundo que fizer pelo menos um ponto, um Pix Ticket. Então, cinco, três, dois, um... Isso. Meu Deus, peraí. Oi? Outra coisa que a gente reparou é que ele só dá a pontuação no final. Só no final. Aham. É, infelizmente. A gente, tipo... É. Não, o que eu fiz com os meus alunos aqui, ele deu no final de cada round. Ah, foi? É, foi ainda que eu... Bom, vamos testar aqui, porque eu vi que os meus alunos... O que que travou? Eu saí sem querer. Beleza, Lar. Você tá vendo o link aí? Nossa, o meu tá paradão. O que aconteceu com ele, meu Deus? Ah, o seu tá paradinho. Agora foi. Ah, agora deu. Deu certo? O Alex conseguiu. Cadê? Conseguiu, Alex? Eu acho que não, Tietchan. Você clicou no link aí? Deixa eu ver aqui. Beleza, clica no link que tá aí, apesar que você não sabe onde tá o chat, né? Você tá no WhatsApp aí, não tá? Eu tô no WhatsApp agora. Eu vou mandar no seu WhatsApp o link, ó. Tá, abriu aqui. Abriu? Beleza. Vê aqui que você tem que clicar aí pra começar. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Acho que é isso, né? Falta a Larissa. Deixa eu... Opa, quem entrou aqui? Ah, ela entrou. Larissa entrou. Só tá faltando o Alex. Só falta o Alex? Faltando só o Alex. Ah, cadê o Anderson? Ah, não, o Anderson tá aqui. Tá aqui também, já entrou. Beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui, então. Vamos ver se tá tudo... O Lucky, o Lucky tá lá também? Tá, também. A Denise falou que não entendeu como é que funciona. A Denise, cadê? É, ela colocou aqui, ó. Digita... Não, ô, Denise, você digita lá no próprio aplicativo. Vai aparecer a letrinha e vai aparecer pra digitar, tá bom? Vai aparecer as categorias. Você tem que digitar em cada categoria. Are you there? Ok, tô aqui, amigo. Não vai desconectar nós, não. I'm going to win. A Larissa entrou. Alex? Onde que eu tenho que apertar aqui? Você clicou no link aí do seu WhatsApp? Sim. Abriu a tela do jogo aí? Tem como join ou start? Abriu. Clica aí pra entrar, então. Aonde que eu tenho que clicar aqui? Tem o... Tem o play que eu apertei aqui e começou a passar um videozinho? Ah, não é. Eu acho que é play, não. Acho que é... Ah, Jana entrou. Como chama, gente, o botão que tem que clicar pra entrar? Tem join Anonymous. Tem join Anonymous. Tem entrar anônimo. E tem... Join Anonymous. Join Anonymous. Aí, agora deu certo. Deu certo? Você já tá na sala? Não apareceu aqui ainda. É. Peraí, só falta o Alex aqui. O Juanzinho tá entrando aqui também, ó. Depois do join Anonymous vai... Depois que você clicar em join Anonymous, Alex, vai aparecer pra você colocar o seu nome. Já apareceu aí? É, apareceu pra mim colocar o avatar aqui. Isso. Pode pôr só o nome só e play. Põe o seu nome aí, Alex, e play, e aí ele já vai... Aí ele vai pedir acento. É, a senha é VPFI. Tá. Vamos ver aqui. No, Lorena, I'm going to win. Ó, os caras. Os caras tão achando que vão ganhar aqui, ó. Anderson e a Lorena tá... Quero ver aqui, hein. Não vale soprar, hein, galera. Ai, meu Deus. É, meu Deus. É, meu Deus. Hoje não tem como, não. Clica em algum lugar, amiga. Deixa eu desconexar aqui já. Na vera ou não é? Cadê? Oi, oi. Foi, Alex? Eu acho que sim. Será que deu certo? Coloquei o nome. Você colocou seu nome e clicou em Join? Não, aí deu não. É, não apareceu o C aí, não. Vai fazendo o procedimento na tela. Mostra aqui pra ele, assim, ó. Como os passos. Ah, verdade, peraí. Ô, Alex, olha na tela. Tá carregando o loading aí, ó. Ah, então vai entrar. Quer ver? Você já passou, espichando. Ok, got it. É porque se ele tá pela senhora, acho que ele não vai conseguir olhar a tela agora. Ah, é verdade. Apareceu, agora apareceu aqui, é, name. Isso, onde tá name, você coloca o seu nome aí. Tá. Esse aqui mesmo. Aqui, ó, name, room, one. Aí você põe o seu nome e dá play. Tá, tem a senha da saúde. Vixe, quem que vai ganhar esse ticket, hein? Rapaz, eu tô achando que sou eu. Uhul! Uhul! Entrou numa tela de players aqui, agora. Tela de players? Players? Players, Alex, zero ponto, Cecília. Embaixo não tem play? Não. No meu caso, não. Uai, cara, acho que você não tá na tela certa. O WhatsApp tenta clicar de novo no link. Tá, eu tô saindo aqui de novo e vou entrar de novo. Entra aí no WhatsApp. Tá. Aí vai falando pra gente que tem na tela aí, tá? Que às vezes, depois dele criar o perfil, já aparece automaticamente. Tá falando pra mim... Falando pra mim... Ok. Username... Põe só Alex aí e no botão de baixo, você já põe play, já. I'm ready. Vou pôr teacher do aqui só pra ver se tem alguma outra passada aqui. Larissa, saiu. Atividade, eu acho. Atividade? Inatividade. Inatividade. É mesmo. É, porque você tem que ficar apertando ok. Senão ele acha que você tá... É, dá um ok aí, Larissa. Dá um ok. Depois que você coloca o nome e clica em play, Alex, aí ele pede a senha da sala. Aí você põe VPFI e aí ele já coloca você aqui, já. A Larissa escreveu aqui. A Larissa escreveu aqui. Eu acho que acabou indo pra outra... Engraçadíssima. Pra outra sala. Eu entrei aqui no meu celular, tá certinho, ó. É, pra outra sala aqui. Deixa eu entrar de novo. Ou foi mal aí, gente? No que o... Alex, no que você entrou tava... Cecília, era? Isso. Você... No meu eu entrei agora de novo e apareceu uma Cecília. Poxa. Não, aí. Entra de novo aí, Larissa. Que tinha dado inativo. Aqui no meu entra o normal, tá certinho. Ele tá colocando a senha? Lucky... Lucky saiu. Ô, Lucky, você foi desconectado aí, Lucky? Tá escrito Lookout agora aqui. Foi desconectado. Entra o password. Agora sim. É password qualquer? É, VPFI. VPFI minúsculo. VPFI minúsculo. Pronto, agora entrei. Lucky, você tá aí, amigo? Pronto. Cadê o Lucky? Ih, o Lucky caiu geral. O Lucky foi desconectado. Ah, não. Ele tá aqui, ó. No zoom ele tá aqui. Aí. Pronto. Cadê o Lucky agora? Vai, Lucky. Lucky? Eita. Aí, Lucky? O trem da partida, o trem da partida. Cadê o Lucky, velho? Tô tentando entrar novamente. Tô tentando entrar novamente. Ah, beleza. Pula pra dentro, pula pra dentro. Pula aí, Lucky, que já tá... Trenzão, hein? Tá maluco, hein? Que tremzão, hein? Everybody join the room. A Loris gosta. Olha a Loris. Poco de rir, velho. Ó, não deixa ser desconectado, não. Se aparecer qualquer mensagem de ok na tela, vocês cliquem ok aí. Vai mexer na tela pra cima e pra baixo. Senão a gente fica aqui no celular. Ô, meu Deus do céu. Agora tá na gente. Todo mundo digita ok no chat, então. Pronto. Aí, ó. Esse Isaac é o monstro das ideias, velho. Deu o B.O. aí no Lucky? É. Deixa eu ver. É rápido demais. E aí, Lucky? Você tá doido. O Lucky falou que tá tentando entrar novamente, mas o que que aconteceu aí, Lucky? Eu tenho uma leve impressão de que a Bia vai ganhar esse negócio. Tem que pensar rápido, digitar rápido. É com ela mesmo. Tem esse detalhe aí. O Dura é pensar. E ela tem a motivação mesmo. Ela tem que garantir o miojo, filho. Não é o Bia? É verdade. Ela já garantiu a torta de frango dela. Ela já tá lá. Hoje eu já comprei janta, já. Vai, Lucky boy. Deu ruim, pode ir. Deu ruim, pode ir. Ei, Lucky. Então, né? Vai... Ó, mas eu acho que dá pra você entrar enquanto tiver o jogo rolando. Vou dar start, galera. Vocês estão prontos? Bora. Sim. Bora. Posso dizer não? Tá valendo. Roda, roda. Ajeita. Ixi, já tá de Eduardo aí. Vou mutar nosso microfone aqui, galera. Peraí, sai daqui. Peraí. Cadê? Tô mutando meu microfone. Tô mutando meu microfone. Tô mutando meu microfone. O que é CSC mesmo? Country, state, or city? Que que brand é, Marco? Euforia marca também, só sei da série. E não vale, classifica o E aí, quem botou E vai, deixa marcado que vai... Brad Pitt? Brad Pitt? Oxe, Brad Pitt com E, gente. O que que pôs Brad Pitt aí? Helena of TVD. Helena é com H? Não, tem com E também. Ah, eu não heard that. Com E. Verdade. Emerson Fittipaldi, é o Elton Jones, é o Elton Jones, isso aqui, né? Big Ben Theory não é com E. O que que é isso aí? O que que é Elite? O que é ele aqui? Er? Esse aqui não sei. Evelyn? Era pra ser Evelyn Hugo. Evelyn Hugo, eu não conheço não. Elite eu conheço, Everybody. Mas podia livro? Podia livro? Não, o livro eu acho que sim. Emerald. Que cor é essa? Não, pode voltar aí. Era Emerald, faltou um D, pode voltar aí e reportar. Que droga. Digitei errado. Vou ver aqui. Animal. Elefante. Opa, elefante com F. Ema. 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 Ema não é. Ema. Eu conheço Ema, 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 cada um com seus problemas. A Ema é em português agora. Não vale, não. Só ele. Pode ir em português. Não. Tem que ir em inglês? Não. Ah, o Brad aqui. Helena, Eric, B, A. Alguém achou que era B, bicho. É, alguém achou que era B, gente. Edward, dá certo aqui, rate. Quando vocês acabarem de votar, pode clicar no rate aí, ou no avaliar, que aí ele já passa mais rápido esse link aqui, tá, gente? A Denise, I hate games. Não é a Denise que tava colocando B, velho. Entrepreneur English Empty Eye Eat. Essa aqui tá show. Todo mundo dá rate. Isso, entrepreneur tava engajado, hein? Entrepreneur é minha, rapaz. Ah, eu não sei. É minha palavra favorita essa aí, amiga. Entrepreneur. Não dá nem tempo de escrever tudo isso. My mother-in-law is empty. Espetacular tá errado. Espetacular tá errado. É com S, viu? Espetacular é com S. Elegante, tá certo, hein, Luiz? Aí, ó. Caramba, eu caí de novo. Oh, o Luck, voltou aí, ó. É, Luck. Não, caí, peraí. Segura. Segura, tá parecendo lá. Empada, empada, tá de sacanagem. Pode botar na empada, a gente não valeu, não. A Denise Lime, ô Denise Lime, você achou que era com B, né, amiga? Nota 10. Nota 2. Ensure, enter, erase, enjoy, eat. Bye. Ah lá, a Denise Lime, eu acho. Ah lá, a Denise Lime. Ah, ela é com B, né, Denise? Mas mandou bem em todas as palavras, não. É, era pra você ter fazido... Fazido é feio, né? Era pra você ter feito a maior pontuação aí, mas não era a letra certa, amiga. Parabéns, Denise, nota 2. Object envelope, earring, bike. Earring é junto, hein? É junto. É junto. C.S.C. Europe, Europe, EWA. EWA em português! Estados Unidos, na América não! Vamos reportar assim! Reporta EWA aí! Reporta EWA aí! Alguém tentou dar um migué aí, ó, bonito. Opa, estamos em primeiro, Beatriz. Ah lá, Isaac. Não, eu não ganhei a pick ticket, tem que ser o seu do ganhar. É verdade, ó, Bia em primeiro, Isaac em segundo e Mary Jacob em terceiro. Por enquanto, vamos para a próxima rodada. I'm ready! Olha a letra agora, hein? Olha a letra. A mão tá até suando, caro. Olha a letra. Devo, já começa a palpitação, já fica nervoso. Tá aí, meu ready aí, gente. Meu mouse tá tão guardado aqui, velho. Clica no I'm ready. Todo mundo põe I'm ready. A lã que é Jana, falta. Jana, põe a Janaína. Aí. Vou mudar meu vídeo. Olha aí, tchau. Oh, meu Deus! Aí, ó. Nossa Senhora. Aí, ó. Ficou lindo. Ficou lindo. Você já perdeu tudo? Não perdeu tudo. Você pegava tudo? Não. Não sou esse. Dá. Não. 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 Está muito escorrado. 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 Windshield, watch, wheelchair, window. Boa, galera. Clica aí no rate e já era. O que é o windshield? Windshield é o para-brisa do carro. Nossa, também queria saber. Você não sabia, não? Essa é a minha. Wilson, William, Wagner. Wagner é com V. Wellington, Will, Waverly. Você não sei sei que nome é esse. Agora vai ser o nome da minha mãe. É uma série. Aceite ser a de Waverly, please. Eu já não sei como escreveu. É Riverly. Waffle, Waffle, Wuppe. Watermelon. Hi. Wafer. Wafer, não sei, hein? É wafer. Nossa, o waffle. Wafer, não é comida, não. É, manda aqui. Reportei, reportei. O Wolf Whale. Nossa, não veio nenhuma na minha cabeça. Caramba. Eu também, não. Foi horrível. O Wolf Whale e agora tem o waffle. Color white. Todo mundo, né? Eu acertei. Todo mundo, mano. Tem outra cor que não seja white? É celebrity. Whitney Houston. Whitney Houston. Will Smith, cara. Will Smith. O de Alien, não, pô. É o de Alien. Nossa. É o Alien. É o Alien de madeira. Gente, o que isso? Why Nona Arp? Isso aqui é Dalaris, velho. É Nona Arp. É Nona Arp, não sabia, velho. O que é esse W aqui, Brand? Não, não tem, não. Windows. Windows MX. Ah, os caras só... Não, mas... A marca é Microsoft. A marca é Microsoft, não é Windows. Vamos importar. Não, mas o Windows é um produtinho... Não, 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 não. A marca é o Windows. É Microsoft. Word, right, where, was. O was também não é o verbo, mano. O was também não é o verbo, mano. O to be é o verbo. Então, o verbo tem que ser no infinitivo. É conjugado. Conjugado é uma palavra, não o verbo. É pouco competição. Não é o verbo, não. Mas, Mariana, wiki... Wonderful com A, não, é com O. My Old Willing Wife. Beleza. Wonderful. Report, Wynonna. Disposta. O Isaac vai sair reportando tudo. Ele é afafado. Não vale roubar, não. Wynonna. Cadê? Não, certo é certo. Não, certo é certo. Witcher, Waterloo, Wonder Woman, Wynonna. Que é da Live Certiza, Worldwide. Mas é a atriz, é a Wynonna, não é a série. Opa! Vou olhar lá. Mas só faltou ele na hora. Porque eu não tenho. Esse Witcher, Witcher é The Witcher, hein? Quem pôs aí? Verdade. Washington, Washington, Wisconsin. Wisconsin, tá escrito errado. É Wisconsin. No México não é Witcher não, hein, velho? E esse Washington não tem H no começo. O primeiro também tá errado. Vixe, agora já botei o Rich, já. Ih, eu coloquei também. Ó, o Isaac passou, nós sim, velho. Tomou, tio. Ih, fiquei lembrando agora. Me senti ofendida. Ô, roubando o quê, rapaz? Roubando o quê, moço? Eu, galera, I'm ready, I'm ready. O Isaac tá reportando todo mundo. Ah, esses caras são mágicos. O Isaac é café com leite, Du. Tira ele da sala. Ele reporta todo mundo. Ai, caramba. Ai, gente, I'm ready. Clica no I'm ready aí, gente. Clica no I'm ready. Quem que tá faltando clicar no I'm ready? Anderson? Ó o baby já alinhando meus tickets. Ó o baby já alinhando meus tickets. Nossa, misericórdia. X? Oi, Maria. Com um X, velho. Ah, troca isso aí. Não tem. Nossa, um X. Mano, ferrou. Nossa, não. Não tem como desistir dessa letra, velho? Tem como sair, gente? Eu acho que só quando passar que o stop aparece aqui. Não, não tem como desistir dessa letra. Não, stop que essa aqui não tem, não. Essa aqui ninguém vai fazer ponto, não. Eu já botei uma marca já. Esperada. Ah, eu também botei a marca e a celebridade. Vou dar stop aqui, hein, galera. Então vai. Também dei. Feel all the blanks correctly before. Ai, ai, ai. Pera aí. Tem que botar qualquer coisa aí, gente. Só pra dar um stop. Põe X em tudo. Trago brincadeira. Ah! Ué, que sem vergonha. Ué, nem preenchendo tudo ele deixa. Então é um sem vergonha, um safado. Nossa. Ô, velho. Ô, velho. Um pouquinho. Sacaneio, gente. Se eu quiser 3D, aprendemos a lição, hein. Ah, X é o E. Tem que tirar a letra, pô. Tem que tirar essa letra aqui. Quem será que eu falei? Eu falei. Quem será que eu falei de voltar as letras? Sacanagem, hein. Por que eu não consegui dar o stop? O X em tudo. É porque tá... Ah lá, vai dar o stop automático agora. É, tem mais que stop. Já vai clicando todo mundo no Reddit. Eu acho mais que eu sucedi. Ô, esse cara tinha mesmo, velho. Ah, mas aí contou ponto, então, agora. Contou. O que que é isso que eu quero... Então se der rating em tudo, porque eu botei um monte de trem, nada a ver. Conta um monte de X. No meu, no meu. É só reportar o X tudinho. É. O X-Bone ia te ver. Esse é Xiaomi. O Xiaomi tá escrito em tudo. Ah, é Xiaomi. É Xiaomi, não. O segundo dá certo. Agora o outro não rolou, não. Xbox não é marca, não, tá? Xbox é... É o nome do... É o nome. Não é marca, não. Marca é Microsoft. Eu não lembrei. Puxa, Xavier. Xavier com CH, né? Não, Xavier com CH. Não, Xavier com CH. Xavier com CH. Não, mano. É Chico que é com CH. Xavier com CH. Um SS. Aí não. É Javier. Xavier. Xuxa. Mãe, meu, que põe xuxa em tudo aqui, meu Deus. O Xavier prepara tudo. O verbo é xuxa. O verbo é xuxar, sim. Eu xuxei maionese. É uma palavra. Agora que é, velho. Agora cada um não. É, esse daqui vai ser... Esse só foi vacalhado aí. O que é isso? É xuxia. Xxia. É, deve ser um lanche que dá zia. É o xxia. Que isso? Não, é isso aí, não. Repórter. O que é xxia? Repórter trem. É o lanche do mundo, né? Xxia. Verdade, nossa. Olha isso. Xuxi. Alguém foi muito liso, velho. Mas bem que foi o Isaac. Não, foi o levantador do xuxi. Tem 1.700 pontos no final. Eu não ia lembrar de xuxi. De jeito nenhum, gente. Nossa. X-Men. Xuxa, lua de Cristo. É demais. Claro, dá xuxa pra tudo. Você mora pra me dizer que xuxa é universal? Essa aula vai chamar Aula da Xuxa Universal, velho. Que isso. Mas é possível. É o que é chamada X, não? Conhece o verbo xuxar. Verbo de xuxa. Xuxa. Não, tem reportagem. Minha mother-in-law. Minha mother-in-law. Ai, caramba. Xavier. Não, tem reportagem. Ela se chama Xavier agora. Xavier. É o sobrenome. Ué, o nome do cachacha? Xavier é pra tudo. É regia que eu vou colocar. Reg. É, eu apertei o teclado só. Saiu isso. Mas ele já reporta sozinho. Ah, ele já não deixa passar. Quando é errado, ele reporta sozinho. Olha, tá saindo um palavrão aqui, hein? Cuidado, gente. O Xuxa é o nome de um nome de você, né? É o verbo xuxar. O verbo xuxar foi bom. O verbo xuxar foi bom, velho. Eu vou colocar aqui no nosso alate. Esse xuxa é errado. É erradíssimo. Conheça o verbo... Tá me avisando. Conheça o verbo xuxar. Pega o hate aí. Não, mas vamos... Aperta o hate. A galera é tipo... Hate. O reportar vai contar os pontos tudo. Rakes, cara. Xica. Que xica, velho. Xe elefante. O que é um xe elefante, velho? Que puxa, velho. Ai, não, meu Deus, velho. Que porra, velho. Que elenco. Essa barulha é mais. O que ele acha? Xe elefante. Olha, Larissa. Que reviravolta. Somos Xavier, velho. Somos Xuxa. Nossa, nessa nós mandou mal, nós zerou, hein? Ai, meu Deus. Vai, todo mundo fala I'm ready aí pra ir pra última, gente. Ultiminha que agora vai ser uma letra boa, vai. Melhor rodada. Vai ser a... Ah, só faltava. Vai ser a prova dos nove, hein? Já. Quem que não deu? Vai, Anderson. Aperta I'm ready, hein? Foi a melhor rodada. Vai, Anderson. Aí, vou mutar meu microfone, hein? Tá mudo, tá mudo. Tá mudo. Tá mudo, Titor. Tchau, tchau. 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 Caramba, todo mundo ficou mó quietão aqui, né? Não tava ouvindo mais nada. Word. You, yellow, young. Young? Que isso? Young não é não, hein, gente? Não, isso aí não. Isso aí não é não. Pode reportar aí. Report. Report. Cadê o Isaac vai reportar? Cadê o Isaac vai reportar? Eu já reportei. Aí, ó. Yorkshire Terrier. Ah, Yorkshire... É Bull Terrier, não é? Tem Yorkshire Terrier, sim. Tem os dois. Iete e Iac tá errado esses bang aqui, hein? É, isso aí. Iac é o negócio que tá... Iac é o um aí que eu achei. Iac é o Isaac. Não, eu não, tá doido. Icaro e Iac. Icaro com isso. Poxa, meu aluno, rapaz. Iane, Iac. Meu aluno, Icaro. Então, bora aí. Esse já foi. Vambora, vambora. Olha lá, Icaro. Você me ajudou, velho. Cadê? Vai quem que não reportou aí. E aí, galera. Vai, Alex. That rate, hein? My mother-in-law is young, yellow, you. I know. Ah, tá. Oxe, eu não. Young, yellow? Nossa, coitada. Ela é um Simpsons. Amarela também, nós. Eu não reporto. Tá amarela doente. Doente, amarela doente. É pra amarela, gente. Young Sheldon. Yu-Gi-Oh! O jeito que escreveram Yu-Gi-Oh, velho. Young Royals. Y-P-N. Que que é isso? É? Ah, tem aqui, ó. Esse aqui, ó. Why the last man? The last man. Esse aqui, ó. Eu tenho aqui pra comprovar. Beleza. York? York? Yu-U. Yu-U, não. York, não, né? Aquele ímpimo aí tava errado, hein? É com o I. Olha aí, levaram 10 pontos na lambuja, viu? O I-Y-O. I-Y-O. I-Y-O, tá certo. Young Malmsteen e Young Summerhalder. Ah, boa. É, e o dele é Cui, viu? Young Summerhalder. Opa. 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 É Cui. Quero de derrubar darts. Olha aí. Oxi, esse Yellow Coeurys aqui. Deus tá vendo esse Yellow Coeurys aqui. Ah, não. Deus tá vendo. Foi ótimo. Deus tá vendo. Foi ótimo. É, não. É, não. Vou cortar isso aí. Food, iogurte e a que sopa. E a que sopa. Oh, iogurte, iogurte. Iogurte, o quê? Mano, eu não tenho iogurte nada. Iogurte nada. Vamos parar. Yasiji, YouTube, o ICO? Que marca é essa, galera? Você tá estranho. O ICO, eu conheço, não. É, eu reportei já aqui. Não existe isso aqui, não. Aqui, ó. YouTube não é marca também, não, tá? Claro que é, rapaz. Mano, o Isaac não sabe. YouTube é um produto do Google. Tá certo. Esses dois, isso aqui. Até preto. ION é o verbo bocejar. O segundo, eu não sei. E o terceiro, IELD é gritar. Mas só que eu não sei se é gritar. É, eu não sei se é gritar. O que é IACH? IACH. IACH. É um barco. É um barco. Tá certo. IACH é assim? É mesmo, não? Em inglês é assim mesmo. Em inglês era com IACH. Opa! Agora vamos ver o final. Agora vai vir o ranking final. Vai vir o ranking final agora. Jesus Christ. A Bia ganhou, a Bia ganhou. Vamos ver, vamos ver. A Bia sempre ganhou. Acho que a Bia ganhou mesmo. Vamos ver quem vai levar. VIP é fanpage. IACH. 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 Eu e a Bia ficou em primeiro, velho. Nós e a Bia. É o LORIS. Ah, é verdade. Então, ó, cinco tickets pra Bia, três pro Isaac, dois pra LORIS e mais um pra cada um aqui, beleza? Beleza. Deixa eu voltar aqui pra tela aqui pra vocês, peraí, cadê vocês? Ah, estão aqui, beleza. Bom, galera, então, nossa, rapaz. Ai, ai. Que coisa não, ó, hein? O jogo é muito legal, não é? É da hora, é da hora, gostei, gostei. Você tá doido. O X foi de matar. É, o Isaac não, o Isaac nada é marca, não, Isaac. O Isaac reportou todo mundo, eu peço de conta caramba. É, rapaz, qual é? É, mas o YouTube é um produto do Google, mano. Mas, rapaz, é uma marca, hein? Não é do Google. É uma marca. O VIP FI é uma marca, ó. E o VIP FI Forever é uma marca dentro do nosso produto, rapaz. Mas o YouTube não é do Google também, eu acho. É, é sim, é sim. É da Google. A marca é Google. É que nem você pegar uma marca de carro e falar que o nome do carro é marca. É. Não, é brand, cara. Aí já tá a letra O, agora. É que nem você pegar a Chevrolet e falar que Camaro é marca. Uai. E não é? Ferrari não é marca? Não, Camaro é nome do carro, a marca é Chevrolet. Mas eu não sabia que o YouTube era do Google. Se encaixa no mesmo contexto. Sei lá. O YouTube é do Google, sim. O YouTube é do Google. O YouTube é uma marca. Mas o que importa é que o YouTube não pode ser iogurte. Não, não pode. Mas aquele negocinho do YouTube é uma marca. A Chevrolet, então, torna ele uma marca. É a marca dele. É que é a marca, né? É a marca do YouTube. É a marca. É uma marca. Mas tem que trazer a Larissa Tavares e o João Gabriel aqui pra discutir isso melhor. Eu também acho isso. É logo, tem a marca. Ô, Alex, agora chegou um momento da aula onde você pode ganhar dinheiro aqui, amigo. Chegou a melhor hora da aula aqui, ó. É questão de milhões. Ô, baby, peraí. Abre aí. Você tirou os... Só tem. A galera que tava aí antes? Ah, tá, beleza. Eu acho que ganho uns milhões aí. Aqui tá o nome de todo mundo que participou da aula hoje. Só Isaac. E aí... E aí, gente, quem a gente puxar vai ganhar um Pix, beleza? Então, você tá explicando tudo com o Alex aí. Você lembra, Tietê, Edu, quando você quase transferiu 4 milhões pro Anderson? Lembro, rapaz. Eu falei, olha, que que é isso? O meu Pixie que é te tardar. Mas eu ia devolver. A metade ia devolver pelo menos. Ah, eu falei assim, não, vai, Anderson. Fica aí com essa mixaria mesmo. Depois, semana que vem, né, pega mais, né? Beleza, tá sossegado. Tá rolando o jogo ainda, gente. Eu já fechei lá, já. Eu fechei, porque tava começando de novo. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, façam suas votações. O Baby é o Teacher 1, eu sou o Teacher 2 e o Juan o Teacher 3. Quem vocês querem que vença o Pixie? O Isaac é um. O Isaac, ele é um. Ele é um. Um, três, três, três. Tô vendo. Ixi, tem quatro, três. Só tem, nossa, só o Anderson e o Alex. O Alex não votou em ninguém. Vota um, dois ou três aí, Alex. Acho que é o três. Vamos de Juan Fitness. Peraí. Um, dois, três. Ah, são quatro, três e três, dois. Então, o Juan levou. Mostra aí, ó. Agora a gente vai apresentar quem ia ganhar, mas perdeu, hein? Vamos ver quem foi. Quem ia ganhar na minha mão hoje seria Mary Jacob. Ah, Mary Jacob. Mary Jacob. Tá vendo a minha mão? Eu fiquei em você, tá vendo? Eu vi. E quem ia ganhar na minha mão... Peraí, peraí. Você foi que ganhou, não foi? Não, foi o Juan. Não, foi o Juan. Olha quem ia ganhar na minha mão. Ia ser inédito, velho. Ia ser inédito. Ia ser inédito. Claro que não. Era ele mesmo, era o Juan. Glória a Deus. Alex, pode ser você, Alex. Pode ser você. Os caras já compraram casa, viagem internacional, barcos com os prêmios. Então, vamos ver agora. Cruzeiro. Cruzeiro. Revele. É aquela aqui atrás. Revele. Oh, meu Deus do céu. Quem ganhou hoje? Ai, ai, ai. Exato. Ai, ai, ai. Jana! Vamos! Vamos, Jana! Vamos! A Jana pegou o gosto, hein? A Jana pegou o gosto. Finalmente, hein, Jana? Finalmente, hein, amiga? É segunda vez? Na primeira, você comprou a casa na praia? O que você vai fazer com esse próximo milhão agora aí, amiga? Eu vou comprar a Ferrari. Ah, lá. É uma marca. Que é uma marca. Não é uma marca. Não é uma marca. Não é uma marca. Ferrari é uma marca. Vamos fazer a nossa foto de conclusão de aula. Na hora que acabar, eu já mando o Pix Ticket pra você, Jana. Eu acho que a Ferrari é da Fiat, tá? Oxê. Não, não é da Fiat, não. Ô, Denise Lime, você tá sem câmera aí, amiga? Acho que é da Fiat. Liga a câmera aí pra nós fazer aquela foto. Oxê, quem saiu? É a Denise. Não acredito. Não, é Denise. Tá aqui, ó. Tô, teacher. Antes de finalizar, só um conselho. O quê? Antes de finalizar, só um conselho pro Juan. Juan, nunca tire foto na divisória do espelho da academia, mano. Ah, verdade, hein? Você viu aquilo, cara? Eu fiquei impressionado. Mas o teacher do tirou a foto e nem tinha uma. Eu nem vi, eu só mandei. Só mandei. Vou ser obrigado a ver agora. É a primeira vez que eu vi o Juan mais gordinho que eu. Fiquei mó feliz. Tá no grupo, eu fiquei bem mitelo, cara. Foi legal. Ó, atenção, galera. Atenção. Deixa eu pegar aqui o copo PixTicket aqui. Vou contar até três e vou fazer o print screen. Então vai. Pose de galãs e galoas, hein? Vai. Peraí. Peraí. Nossa, quase que eu perdi do power do computador. Já ia desligar tudo aqui já. Pritinho. Peraí. Peraí. Deixa eu ver aqui se rolou. Peraí. Ai, cara. É bonito mesmo, bicho. Galera, muito obrigado por essa quarta-feira. Semana que vem. É nóis. Vocês sabem que tem mais, né? Valeu. Baby, vou fazer a performance de novo, hein, baby. O quê? Olha lá, ele caindo lá de novo. Ah, cara de fente. É isso aí. Falou, galera. Have a great one. Bye-bye, Judy. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. Eu vou cortar. Tem um coala? É o cachorrinho da Loriza. Tchau, cachorrinho da Loriza.